Programa Fala Maestro, apresentação e direção geral, maestro Rony Markzak, participação especial, Gonçalo Rebelato, diretor de imagens, Carlos Souza, artes e mídias digitais, Gabriel Abusaf, edição, mixagem e masterização, Rafael Souza, programação e conteúdo, Daniela Markzak, apoio cultural, centro cultural e de integração das artes e escola de música Sol Maior. De volta a mais no programa Fala Maestro, nós estamos aqui com a nossa equipe, logo mais, eu vou falar quem está do meu lado, que vocês ainda não conhecem, embora muito famoso. Gente, voltamos na nossa turnê europeia e foi sensacional, bem-vindos a mais no programa Fala Maestro, aqui ao meu lado com Gonçalo Rebelato. Saudações. Ah, moleque. Gente. É muito bom, você está de volta. É demais. Hoje vocês vão ter, então, um programa recheado com novidades, imagens incríveis e atendendo solicitações, Gonçalo, o pessoal quer justamente saber o que aconteceu. Só se fala nisso. E a gente deixou o programa Fala Maestro para vocês, então, acompanharem um pouco. Não dá para colocar tudo, gente, nós temos somados aí, acho que deu quase 38 horas de gravação. Jesus. Foi coisa para caramba. Só que a gente, então, como temos 60 minutos mais 60, você sabe que menos... É, sobe um desses dois, passa para casa dos dois. Exatamente, vai dar para colocar algumas coisas, sim. Temos um jeitinho. Você que está ligadasso na sua rádio, é o FM 107,9, na TV Cultura, TV 2C 28.1, na UTV da Unifil, na Folha de Londrina, aos meus queridos leitores da coluna do programa Fala Maestro. Você que é nosso seguidor do nosso canal do YouTube, Geek Violin, e também do nosso Instagram. Sejam todos bem-vindos. Galera, demais. Eu estou muito feliz. E hoje a gente já começa com tudo, falando sobre essa turnê, que de fato foi bem legal. Foram várias apresentações em três países, e a gente teve aí situações memoráveis. Gonçalo, fala para a gente, como é que foi a sua primeira vez na Europa? Como é que... Conta para a gente essa emoção agora, então, assim que até... Eu nem te perguntei isso, mas como é que foi isso tudo, hein? Nossa, foi indescritível. Isso. Não tem como escrever. Não, foi fantástico. Eu sonhava muito com... Na verdade, eu sonho. Acho que falar no presente... Acho que atrai e vira um presente. Mas eu sonho muito com conhecer o mundo e acho que... Eu até estava pensando como escrever. Foi quase uma experiência nativa. Não tem... Porque foi tão diverso para mim, não sei, acho que no geral, mas para todos. E a gente pôde conhecer tantas perspectivas de pessoas que estão lá e poder participar de bolhas tão privadas que torna uma experiência muito local e rica para mim. Foi extremamente rica. Vamos ajudar o pessoal, inclusive, a entender o que você está falando e a gente também reviver. Joguei dicas. Tem aí umas... Caramba, nem sei, umas 50, 70 fotos aí que foram selecionadas. Enquanto a gente vai conversando, o pessoal vai... E vamos começar, na verdade, por uma primeira foto, que já é um agradecimento à Folha de Londrina, que nos acompanhou ali de perto na nossa turnê. Obrigado, coluna do Oswaldo Militão, a toda a edição, aos editores da Folha de Londrina, que acompanharam a gente de perto. Foi esse concerto em Veneza. Vocês estão vendo aí essa publicação feita com muito carinho aqui na Folha de Londrina, que justamente estava lá acompanhando no dia do nosso concerto, na presença de autoridades, professores de escolas de música, conservatório. E agora, essa variedade de fotos em que vocês estão vendo, é Alemanha, é Suíça, é Itália, é concerto, é jantar, são brindes. Tem tudo que é de bom e melhor, igual você falou. Nós tivemos a oportunidade de estar perto de pessoas, nós convivemos com o lado de dentro da Europa. Geralmente, os turistas, eles participam sim, eles veem muita coisa, mas é um pouco mais superficial. Sim, exatamente. Isso aí que acho que é legal você falar. É natural. Mas acho que mostra o quão especial realmente foi essa viagem acontecer e acho que nesse momento também. É, um momento, eu digo para vocês todos, embora a gente só esteve forrado de momentos de alegria e de muita comemoração, afinal de contas, fomos comemorar os 22 anos do Projeto Sol Maior. Esse foi, na verdade, um momento muito, muito emocionante para mim também, porque o Brasil, ele é repleto de maravilhas, mas você vê, inclusive na nossa volta, já comércios que fecharam, 22 anos de um projeto social no Brasil, ainda mais com música clássica, que é a nossa diretriz principal, embora a gente aceite, admire e apoie todos os outros ritmos e estilos, é como se fossem 100 anos na Europa. Sim. Pelo fuso, né? Mas é incrível como projetos desse tamanho, sinceramente falando, podem ter um alcance tão grande e um prazer imenso para ainda poder participar dessa conquista. É, eu falo para você, estrela do Projeto Sol Maior, você hoje é, não, Gonçalo, isso é muito importante, porque as pessoas, elas sonham, e muitos sonham e falam assim, mas será que é verdade mesmo? Será que um dia eu posso, eu vou para a Europa, eu vou conhecer a Europa, eu vou tocar na Europa, enfim? Porque, afinal de contas, esses órgãos aí que você está vendo o Gonçalo que está tocando, gente, fala a verdade, Gonçalo, o que é isso aí? E são altos. Nossa, que de Veneza, vamos falar a verdade. Eu tive que, por isso eu acho que no dia seguinte eu caminhei bastante, tive um momento meditativo. Cara, acordou-se com a hora da manhã, gente. É muito alto, eu tenho, acho que não é nem medo de altura, porque se fosse para ser medo eu tinha que tratar anos de terapia, eu tenho um pavor imenso de altura e eu vi nuvens de onde eu estava, foi muito alto, uns 3 metros por baixo. O que? O órgão? É, não sei, eu não sei. 3 metros é essa parede, a gente estava uns... É muito alto. Uns 15 metros. É sério. É muito alto. É que a maior basílica de Veneza e ela é considerada, assim, um monumento realmente gigantesco. E o órgão, realmente confesso para você, também me deu um pouquinho de certo... Nossa. Mas veja essas imagens todas, as pizzas todas. Bom, você ficou especialista em... Mussarela bufalina e pomodoro. É um dos pratos típicos para vegetarianos lá e fantástico, recomendo quando forem da melhor qualidade. Se alguém quiser saber qual que é a maior, qual a melhor marca de mussarela italiana, você pode ligar para o Gonçalo. Vou deixar meu telefone aqui. Genial, muito bom. Primeira vez que provei pizzas autênticas italianas e poder experimentar. Nós somos, inclusive, convidados dos padres dominicanos. Isso é uma honra, tá, gente? Poucas pessoas têm acesso a, digamos assim, as entranhas ali do convento dos padres dominicanos, de uma igreja construída em 1200, e que a gente teve a oportunidade de estar ali junto com eles. Inclusive, essas passagens das casas para as igrejas, é surreal, né? É. Fala a verdade. É. Sim. A gente vai. É genial. Mas, como eu estava dizendo para vocês, voltando aqui às imagens do nosso estúdio, eu compartilho junto com o Gonçalo dessa emoção, e eu sei que é muito importante, não só que vocês vejam o que acontece quando se tem talento, dedicação, seriedade e oportunidade, mas, principalmente, para quem tem coração bom, quem é humilde e mantém os pés no chão. Eu falo isso, eu repito. O Gonçalo vem a ser, para mim, o melhor de tudo que pôde acontecer no Projeto Sol Maior. Muito obrigado. É verdade, Gonçalo. Nossa, sinceramente, das centenas de casos de pessoas que alcançaram, foram, e... Eu sei de ex-alunos do Projeto Sol Maior, que compraram de apartamentos em Tel Aviv, em Roma, em Milão, apartamentos de milhões de euros. Uau. E nunca foram capazes de comprar, por exemplo, um disco para ajudar o projeto, ou, de repente, adotar um aluno. E outros são diretores de empresas, seguiram através da música, conseguiram através do violino e da música, conseguir espaços dentro de empresas grandes, estatais, inclusive. Mas, também, elas esquecem o seu passado. Isso, eu atribuo ao quê? É a questão de caráter. E o que eu vejo, por exemplo, na sua humildade, na sua grandeza... Gonçalo, você foi aplaudido por pessoas que você nem sabe. Nós estamos, gente, já em vias, nós voltamos agora, mas já estamos com uma pré-agenda para janeiro. Gonçalo estava lá. Sim. Uma maestrina de uma orquestra da Suíça já quer fechar uma agenda bem legal conosco. E uma turnê por todo o norte da Itália, para a gente passar pelos lugares históricos, justamente entre eles, em Bolonha, onde o famoso órgão, em que Wolfgang Amadeus Mozart, foi... Ele não passou no teste. Ele ia ser, justamente, reprovado, e nesse órgão que a gente vai tocar, em que você foi aprovado, e você vai poder tocar lá. Sim, sim. Passei no teste. Mas isso é uma história muito legal. E, lógico, depois passaram por cima, não deixaram o mozo reprovar mesmo, porque ele já era muito famoso, não ia ficar legal ali. Mas é uma história que a gente conta num outro momento aí do Fala Maestro. Mas só para dizer, estaremos também em lugares maravilhosos, como já esteve. E para a gente, talvez, mostrar para o pessoal um pouquinho, vamos, então, com algumas cenas de alguns dos conceitos que nós fizemos. Fantástico. E depois a gente volta um pouquinho desse bate-papo para lá de legal, pode ser, né? Eu topo. Então, vamos lá de Itália, vamos de turnê Europa, vamos de projeto só maior, 22 anos, estrelando o cara. O menino, o genio, o Gonçalo. E é belato. A gente já volta já. E aí, eu vou, repito, l'occasione e a apresentação de este projeto de solidariedade. Ele é volu ser acompanhado neste turnê que estamos fazendo. É uma oportunidade de fazer este projeto. E depois, vamos lá no programa, no sério, no sério, na semana, no sério. E o último, a Venezia, no sério, no sério, no sério, no sério. A oportunidade de apresentar essa iniciativa, porque eu queria falar com você, um exemplo de o que foi o que foi feito na sua escola, na sua escola, na sua escola, na sua escola, que é a presença de Gonçalo. Ele teve um conto de Gonçalo na sua escola, que era muito pequeno, abandonou os meus filhos dentro de uma situação de miseria, do ponto de vista humano, e foi um dos maiores organizadores hoje presentes na cidade de Magdalena. Amém. 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 Aplausos 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 de 12 anos, o que ele viveu na sua vida, para chegar aqui. É um honro de suonar com ele, que é meu alievo e quase meu professor. E assim se fala. Gente, vocês estão vendo tudo ao vivo, a cores. É legal quando a música é tocada de forma transparente e a gente transmite isso quando a gente realmente produz tudo que a gente faz de coração, de maneira honesta, carinhosa. Gonçalo, você é recém-formado, você tirou nota 10, com certeza o melhor de toda a universidade. A UEL deve se honrar de ter um aluno como você. E os professores de ter você como aluno. Eu falo isso porque eu conheço você há 12 anos, Gonçalo. E a gente tem muitos discos para gravar, já gravamos alguns. Fala para o pessoal que talvez não acredite em si mesmo. Deixe um negado nesses próximos minutos de uma construção, assim como você é uma pessoa muito inteligente, do que a pessoa pode querer enxergar, conquistar e realizar na sua vida através desses 12 anos de coisas que você já viu no projeto, de situações, dificuldades, desafios, vitórias, conquistas, assim como essa turnê. Por favor. Essa questão de acreditar em você, eu acho que é o primeiro passo para alguém acreditar em você. e não é um passo simples e meio automático de se dar, porque a confiança, ela também, como quase todas as coisas na vida, em excesso é terrível e com lacunas também. Eu acho que encontrar e ter uma leitura de mundo em que você consegue se enxergar fazendo o que você faz, partindo do princípio que você já gosta, que você entende quais são os seus pontos positivos e negativos, eu acho que é crucial. Tem uma história, quando eu estava fazendo uma outra faculdade, antes da música, eu peguei, eu tinha um concerto da escola para se fazer aqui em Londrina, eu estudava em Apucarana, então eu saí um pouco mais cedo da aula para pegar o ônibus e voltar para Londrina e me trocar a tempo. Aconteceu que eu peguei o ônibus indo para o sentido errado e fui para Mandaguari, tive que resolver o caso e cheguei a tempo do concerto, mas eu não tinha o dinheiro da passagem de volta, então eu estava com um colega e a gente falou licença, senhor cara do gacha, por favor, ajuda a gente a voltar, só põe a gente no ônibus, não tem problema. A gente esperou coisa de 20 minutos e o ônibus chegou, a gente chegou em Londrina e cheguei a tempo do concerto e foi fantástico. O que eu quero dizer com essa história? Na verdade, nada, mas eu precisava contar, ela é uma história antiga, aconteceu faz tempo. Isso tudo para dizer, eu acho que acreditar em você é parte de uma leitura da sua própria jornada e estar bem acompanhado e bem entendido de que você está bem acompanhado, é quase uma metacognição de você saber que sabe que está dando tudo num trajeto bom. Eu acho que é um principal remédio para você conquistar coisas que parecem meio abstratas, mas que eventualmente se tornam um pouco mais reais. Eu acho que é isso que tem acontecido comigo nessa trajetória de 12 anos, que acho que são, sei lá, bem mais. Embora eu não a pensei, não a encabecei tão cedo, eu acho que, e acho que deixo essa mensagem, que se planeja aos poucos, mas com confiança, não pensar talvez em planos muito ambiciosos que às vezes não são verdadeiros. Você pode mudar de ideia no meio do caminho e acho que isso é parte também de uma jornada vitoriosa. E a dificuldade econômica, você acha que é um empecilho que é decisivo para você ter sucesso e chegar lá ou não? Eu acho que é um empecilho, mas não decisivo. Eu acho que é isso. Você consegue, talvez precisando de mais tempo, mais recursos e mais estrutura do que pessoas com um melhor poder aquisitivo ou melhor oportunidade, mas não impede. E aí vai muito de quanto você realmente está disposto a esperar e batalhar, no bom sentido da palavra, por vontades, por conquistas. E porque acho que essas são as diferenças de condições. Meu pai sempre diz que para conquistar algo independente do tamanho e da grandeza é preciso ter o mínimo de talento para aquela coisa, ou seja, estar preparado, mas também de oportunidade e sorte, dependendo. E essa sorte, na verdade, é uma área cinzenta muito grande. Você não precisa... A sorte não é que o peixe caia no seu prato, mas que você, por acaso, conheça alguém que fabrica uma vara de pescar muito boa e essa coisa vai ficando cada vez um pouco mais afunilada. Legal, Gonçalo. Eu não sei, eu sinto que para mim tem funcionado muito assim. E o lado espiritual? Eu acho que... Eu estava vendo uma entrevista muito interessante do DailyNess, que é um produtor de conteúdo muito conhecido, principalmente no Instagram, nas redes, e ele está fazendo um desafio de seis meses e cada mês ele busca entender e estudar religiões diferentes, incluindo o ateísmo. E em todas as religiões existe, pelo menos nesse conteúdo muito interessante dele, ele diz que... Ele chega à conclusão, por diferentes perspectivas, que a espiritualidade é um jeito de chamar o caminho que você escolhe para encarar alguma crença ou alguma ideia de coisa maior ou coisa. E é muito interessante quando ele conversa com a entidade do ateísmo que ele escolhe para conversar, ele fala que não necessariamente que não acredita em nada. E ele usa de umas metáforas muito boas para falar que não é necessariamente não acreditar, mas é acreditar também que outras coisas influenciam da mesma forma que, para o meu caso, no espiritismo funciona de tal forma, e X no A, Y no B e assim por diante. Então, para mim, tendo encontrado uma maneira saudável de colocar a espiritualidade na minha visão de mundo, eu sinto que eu consigo moldurar a minha visão de mundo na mesma moldura da espiritualidade. E aí as coisas começam a fazer mais sentido em momentos muito específicos, mas também em momentos decisivos de decisões. Então, eu sinto que, para mim, é importante na medida em que eu também contribuo para essa comunidade dessa espiritualidade. Muitas coisas são naturais, muitas outras são meio ver para crer, no melhor sentido da expressão. E eu acho que, enquanto isso funcionar para você e você se sentir respeitando a tradição ou a proposta ou o ritual, eu acho que isso pode muito contribuir com essa sua visão de jornada. Eu quero te parabenizar pelas suas atitudes e também pela sua maneira de proceder, porque, embora você seja espírita, tantos momentos que nós tivemos dentro de igrejas e também na presença de autoridades, você espetacularmente soube dar esse respeito, que eu acho que é legal entre as religiões. As pessoas se respeitarem, crescerem naquilo que é possível, de coisas que as pessoas, de uma forma dogmática, acabam se engessando um pouco na sua fé e acabam, às vezes, perdendo oportunidades de enxergar mais longe aquilo que uma vez o Cristo, que veio para justamente quebrar as barreiras, às vezes a gente acaba se perdendo um pouco nessa visão míope de que só isso é certo, aquilo é errado, e que isso, às vezes, não é muito por aí, principalmente quando a gente fala em fé. E como eu volto a afirmar aqui, não foi à toa que Jesus, que com certeza não era analfabeto, não escreveu nada, não sei na areia. Então, isso é uma coisa muito importante que os homens não devam esquecer. Por que que ele não escreveu? Desculpa, mas ele teve tempo para isso. Ele viveu 33 anos, pô. Então, só para que as pessoas... O meu recado, pessoal, de que tem muito mais do que só foi escrito, e principalmente naquilo que foi dito e naquilo que foi feito. Porque as pessoas se prendem muito na palavra, mas a ação, com certeza, é o melhor. Não à toa que a gente tem esse homem no fundo do coração, com tanto amor, assim como eu e você e tantos outros, aqui todo mundo... Porque a gente acredita que, de fato, o amor é o maior dom de todos e que a gente deva sempre se amar e se respeitar. Não é isso? Pensando no paralelo com a música, que é na dissonância em que a música acontece, acho que ter a mente aberta para outras propostas é meio que crucial para entender o mundo de um jeito mais bonito. Ainda mais no mundo de hoje, né? Você foi para a Veneza, você viu? Você não tinha um metro quadrado que você não ouvia um outro linguajar, uma outra linguagem, uma outra forma de se comunicar. É uma coisa inacreditável. Se a gente fosse somar ali todas as formas de comunicação, tinha até alguns extraterrestres que você conseguiu identificar. Eu consegui contar todas. Eu tive que sair cedo por isso, eu preferi nem falar nada. Gente, você que está ligadaço no nosso programa Fala Maestro. Vamos, então, com mais música, porque aqui é o mundo... Siri, eu estou aqui conversando com os meus telespectadores. Não atrapalhem o meu programa, não sei como você veio participar, mas a próxima vez a gente conversa, fechou? Ela não quer responder, tá ótimo. Ok, isso. Perfeito. Então tá. Gente, se liga nas próximas músicas aí e vamos de música, vamos de tudo que é de melhor e vamos de união, força, fé e amor. Tá bom? Eu, Gonçalo, toda a programação, toda a equipe do programa Fala Maestro, estamos aqui novamente com essa alegria no coração para ver você cada vez mais perto da gente. Sigam-nos, deem as suas sugestões, mensagens. Enfim, a gente lançou, inclusive, um disco novo no Spotify em comemoração aos 22 anos, só o maior. E a gente quer mais isso, alegria, emoção e tudo de bom. Vamos de música, até o próximo programa. Fala Maestro! Gonçalo é um bom exemplo de quando se cê talento e prende l'opportunidade, mas, realmente, eu sou muito feliz por ele e pela sua cultura, por que tenha citado as coisas fortes, que ainda mais succede. Sobriamo agora de Johann Sebastian Bach, um brado que a mim piace escritamente muito, que é o primeiro movimento da sinfonia 156, que é o próprio ocorso da Ciel. Our Senhor, é Duke. É mesmo? É mesmo? É mesmo? Não, não. É mesmo? É mesmo? Amém. 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 muito conhecida de Antônio Carlos Rubim, eu sei que vou te amar. Amém. 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 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Bem, por exemplo, para a finalidade, um dia muito intenso hoje de Pedro Giacardo, temos uma música muito especial, eles amam cantar essa música, e temos uma sofrida muito boa em Veneza, que não sabemos, eu não sabia disso, que Santa Lucia é muito lá em Veneza, assim que terminamos, e quem quer nos cantar, assim eu adoro a todos os mais belas coisas, o nosso mundo está mudando, é a primeira vez que na Brasil, na Itália, temos a mesma temperatura, é a mesma temperatura, eu não sei o que dizer, mas ficamos juntos na igreja, eu digo, somos amigos de 35 anos, porque a coisa mais forte que temos é a igreja, em todos os momentos bem e grátis, a igreja é uma coisa que realmente alimenta a nossa alma e o nosso espírito. Obrigado por que você esteja aqui, obrigado a todos os que faz com esse frateiro, porque para mim é o meu frateiro, o meu Dr. Giacardo, e também não sei como ele poderia ser aqui, e que ele riesce a viver por tantos anos, porque ele é realmente uma pessoa muito especial. Obrigado a todos os que faz com ele. Obrigado por que você esteja aqui. Obrigado por que você esteja aqui. Obrigado. 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 Obrigado por ter conhecido todos, e penso que tudo vai bem, mas presto, porque nos encontramos todos um dia, em Svizzera, depois, nos encontramos dentro, com esse bom conceito que nós somos invitados, e que será muito bom. Fazemos esse brano com o mundo, aleluia, Santa Lucia, vai sempre. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto